E é uma coisa importante que afinal de contas esses 20 anos atrás é um outro cenário né nós vivimos um cenário brasileiro totalmente diferente que é hoje engraçado nós já tínhamos até discutido de um privado e conversar muito é se vê naquela época havia aquelas barreiras sociais havia muitas questões que ainda estavam se formando estavam começando a se desenvolver por exemplo né é justamente é o universo fosse player começando a se desenvolver o mundo dos magas e dos animes já começar a se explodir cada vez mais nós já tínhamos isso há muitos anos muitos anos antes disso tinha além de cavaleiros anos atrás era se não me recorde não era Hanamei Speed Racer era Prestige o Cavaleiro Prestige o Cavaleiro National Kid também National Kid Oh nossa houve uma fase de anime escuro e branco são muito legais eu me lembro de vários da minha infância né Super Homem do Espaço Príncipe Planeta gente do céu aquela coisa né depois veio a fase do Super Dino que era muito hilária mas enfim é havia uma geração antecedente aqui no Brasil que conhecia muito mangá gostava de anime e é incrível eram descendentes grandes de japoneses que trabalhavam nos estúdios Maurício de Souza e também na divisão de quadrinhos da Editora Abril né pouca gente sabe mas o Brasil foi um dos poucos países que fora dos Estados Unidos produzia é originais de quadrinhos Disney e para isso mantinha todo um staff todo um estúdio aqui produzindo histórias em quadrinhos que depois eram publicados em outros países né e esse pessoal conhecia bastante mangá e falava pô como é que até hoje aqui no Brasil as pessoas ainda não sabem da existência disso né então um pouco antes da fundação da Braden essas pessoas que já trabalhavam no meio editorial se reuniram fizeram várias exposições na o bom que ou na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e chegou uma hora que eles falaram não eu acho que agora para a gente conquistar mais espaço né o ideal é fundar uma associação e foi daí que veio a iniciativa de né desse pessoal junto com o núcleo de estudos de mangá que já havia dentro da ECA US que era coordenado pela professora do item eles se juntaram e eis que houve a fundação da Braden o legal basta comentar isso agora é que tanto o mangá anime e cosplay hoje é o meio em que você vê a participação praticamente meio a meio do público feminino ou masculino gente até a década de 90 o meio nerd o meio viki aqui no Brasil era quase todo de meninos né era um clube do bolinha mesmo no mangá no anime é que a coisa era diferente as meninas encontraram o espaço tinha um espaço delas aqui e não era separado dos meninos a diferença era que na Braden havia regras uma delas é que vamos participar todos juntos mas um lado tem que respeitar o outro a partir do que dessa regra é que as meninas entraram no meio geek e conquistaram o espaço e minhas palavras você vê como que isso também influenciou muito na hoje em dia agora nós estamos vivendo uma época que tá muito mais múltiplos multifacetados plural né gente do universo cosplay tem que tá muito mais uma vez cada vez cada vez gente de todos os lugares do tipo né eu já vi gente que até me surpreendeu né pela forma como se vestiu até personagem eu eu até confesso alguns até meio que eu pensei é quem que a forma que tá bem caracterizado bem feito personagem eu até confundi com menina menino e vice-versa assim sim sim né de tantos anos fotografando cosplayers e passando os detalhes a gente fica assim tentando decifrar quem é a pessoa por detrás da máscara isso que é para mim eu pelo menos particularmente mas eu fico muito feliz porque é uma evolução ainda mais que agora eu queria que eu vou entrar um pouco nessa questão polêmica e a tendência também de ter uma certa regressão Estados Unidos tem poder ainda de influenciar o mundo e tá tendo testes e questionamentos do universo geek da da tribo urbana geek eu acho o seguinte né veja é aqui no Brasil já houve um tempo né e eu sou infelizmente dessa geração em que se se dizia que quadrinhos era literatura perniciosa né as escolas não permitiam que as crianças lêssem quadrinhos e até haviam professores que diziam que os quadrinhos é sabe eram leitura suja era sabe coisa que fazia fazer uma criança ficar psicologicamente perturbada mas isso tudo vinha de uma herança é de um tempo em que houve um tipo de perseguição puritanista aos quadrinhos nos Estados Unidos que foi capitaneada por um psicólogo chamado Frederic Vertan e durante muito tempo aqui se vigorou essa esse raciocínio anti cultura nerd no Brasil por causa dessa visão extremamente é sei lá eu acho que apenas irreal tá é uma pessoa que na prática não via também os benefícios né que havia na na cultura de quadrinhos mas enfim óbvio que isso mudou bastante né no momento desde da desde a nova geração de filmes da Marvel que começou com o primeiro Homem-Aranha lá em 2001 só que o que tá ocorrendo atualmente é que nós estamos vendo pelo mundo inteiro é o ressurgimento de é raciocínios políticas é que tendem o totalitarismo né a própria eleição do Donald Trump infelizmente trouxe à tona talvez talvez o pior de alguns dos valores que a humanidade durante muitas décadas tentou pelo menos controlar né então infelizmente os discursos né que atualmente mais se espalham pelo mundo é o antisseparatismo é o sabe da do aumento da discriminação racial social e infelizmente esse tipo de conduta tem levado a uma série de comportamentos que antes a gente achava que estariam superados que voltaram aparecer uma delas é que sim em off eu tenho assim tido conhecimento de vários casos de pessoas que estão indo para um evento vestidas né a caráter e sofrem bullying ataques no meio da rua e já testemunhei alguns casos assim é horrível fora também a novela teve uma novela recente na rede Globo que teve esse debate social né que é muito complicado né voltou a se equilibrar o discurso a esse menino aí sei lá o que é esquisito sabe começar a colocar rótulos nas pessoas né e eu acho o seguinte é o espírito do cosplay desde o início sempre foi né o da diversão é na hora que você chega e começa a atacar as pessoas não por elas serem diferentes mas apenas porque elas querem se divertir e veja nós estamos num país em que uma pessoa vestida como uma pessoa normal pode facilmente apontar um ar para sua testa e te roubar e isso acaba sendo tolerado agora uma pessoa que quer um evento vestida de cosplay vestida de lorita o que seja né e começa a sofrer ataque bullying no meio da rua isso é tolerado veja o que uma pessoa de cosplay ou sei lá vestida né uma das formas de moda alternativa japonesa pode causar de mal alguém então então é esse tipo de conduta eu acho que precisa ser discutido sim né e de preferência é combatido porque foi dessa foi quebrando esses parâmetros foi combatendo preconceitos que a gente conseguiu hoje conquistar respeito o primeiro passeio de cosplay foi feito aqui na região da liberdade em 1996 tá em outubro de 96 se chocou muita gente no meio do caminho na época chocou mas os comerciantes da liberdade receberam muito bem o pessoal e nada tinha sido planejado foi assim dando a tele do pessoal vamos até a liberdade passear e eu achei é legal é legal que as pessoas vissem o cosplay na rua porque aquilo que você não vê na rua existe e até hoje é você vê até hoje você se depara com gente assim vestindo via cosplay tudo isso na semana tudo isso na semana as pessoas veem a liberdade vestidas como elas querem tá e aqui nesse bairro pelo menos elas não sofrem bullying elas não são agredidas né por isso que a gente chama realmente a liberdade de território livre e é aquilo né é eu já tínhamos discutido sobre isso essas imposições sociais elas não não devem surgir como se fosse uma forma de limitar uma pessoa não a gente tem que respeitar e tolerar as diferenças a forma como eu enxergo o mundo como os outros enxergam ninguém tem como ninguém eu gosto mais da expressão compreender né porque tolerar não significa compreender né e veja a partir do momento em que as pessoas compreendem elas procuram aceitar a tolerância nem sempre aceitação mas eu acho que de qualquer maneira é pra mim é uma honra ter participado desse processo em grande parte ainda participo em alguns eventos eu me afastei do cosplay naturalmente né em função da vida das dificuldades normais do dia a dia mas em grande parte porque também né passei da idade tá isso acontece gente é preciso ter força física é preciso ter espírito pra ser um cosplayer é uma fase da vida né que demanda muita energia energia e já minha energia já não tá essas grandes coisas mas né eu sempre gostei sempre admirei e eu acho que se uma pessoa tem vontade de ser cosplayer né não se preocupe em ser a perfeição do cosplay logo na sua primeira aparição na sua primeira tentativa o mais importante é você se divertir tá depois disso é que você vai ganhando experiência vai entendendo como funciona o cosplay se você quiser participar de concursos participe caso contrário eu acho que o grande espírito da coisa sempre foi a diversão tá mas sem diversão não há cosplay exatamente e bom vou fazer um rápido bate-bola né vai fazer um bate-bola se vier a sua mente em uma palavra se que Jesus ficar à vontade tá anime alegria embora isso não seja mais a régua arte esperança cosplay diversão universo fique futuro e por fim o Japão realização essa foi uma mais uma entrevista e o que eu faço com a Cristiane e a Sato bom muito obrigada valeu Yamanê até a volta força antes que esqueça antes que esqueça eu tenho uma surpresinha que eu pedi pro meu irmão fazer eu tava comentando voilá legal legal mesmo e o melhor de tudo é que ele me remoçou deve ser inspirado numa foto de uns 15 anos atrás eu estou falando remoçou pô ficou legal valeu obrigado mesmo é uma homenagem que nós fizemos aquilo é importante eu sempre penso o seguinte as pessoas quando eu faço a questão de esclarecer porque a gente tem uma história você tem uma história de vida linda esses ensinamentos também os ensinamentos que nós conversamos no off são valiosos e a gente tem que passar adiante né eu uma hora a gente fala ela tem que passar adiante o conhecimento pro outro e eu tenho que passar o meu todos os nossos conhecimentos que tem o que agrega o dela eu vou passar adiante e pensar um futuro melhor eu queria deixar um registro aqui a respeito do que ele acabou de falar houve uma escritora e tradutora do jornal São Paulo Ximbum se chamava Dona Kawai eu encontrei com ela a primeira vez quando eu tinha 18 anos de idade e ela chegou pra mim e disse que eu deveria escrever na minha vida e ela aos 65 anos de idade disse eu eu me reinventei eu passei a ter uma profissão e uma outra vida aos 65 anos de idade se eu conseguir você consegue bom de fato né Dona Kawai infelizmente já se foi mas estranhamente hoje eu eu entendo o que ela disse e da mesma maneira que um dia essa senhora de 65 anos incentivava jovenzinhos de 18 20 anos a fazer realizar coisas na vida e ao mesmo tempo se por o caso se reinventarem fica aí a dica eu aprendi isso um dia e espero um dia também passar isso pra frente exatamente e antes eu quero dar um adendo você comentou sobre o Gilberto Baroli eu tinha feito eu quero mandar um abraço pra ele e é legal nós sempre compartilharmos e sempre relembrar eu tinha feito uma entrevista com ele foi emocionante é claro eu juntei uma parte da palestra que ele deu inclusive até vocês acompanhem quem não viu vai ver deixar aqui na descrição e aqui nos cards é foi uma entrevista importante pra mim não só uma realização que eu já sou um fã de Cavaleza um fã da dublagem um defensor da dublagem que ele é uma referência até hoje me lembro ele deve contar uma coisa quando eu fiz essa entrevista com ele eu procurei me separar do lado fã do lado profissional mas quando eu tava ouvindo cada palavra cada ensinamento que eu tava passando aos poucos eu tentava me controlar porque é uma pessoa muito forte ele a presença dele já é muito poderosa uma presença calorosa uma energia sem precedentes inimaginável e quando saí depois depois da coxia eu comecei a chorar foi muito forte pra mim essa experiência e naquela época até como contou o próprio Gilberto eu não sabia o que fazer sobre a presença dos fãs porque são os fãs que me fazem é tudo isso acontecer é é olha Gilberto Baroli foi o primeiro dos dubladores a a reconhecer a existência da base dos fãs né e isso tudo ocorreu num dia bastante curioso é no mesmo dia em que houve o primeiro workshop de dublagem do né do Brasil feito para um público geral e foi dentro de um curso da Abradene e naquele dia foi convidado claro quem foi corajoso que topou dar aquele workshop não foi Gilberto Baroli foi Francisco Bretas o dublador do que hoje é diretor de dublagem se eu não me engano e no mesmo dia logo após a workshop nós também já tínhamos comunicado que haveria uma homenagem ao Gilberto Baroli porque já naquela altura do campeonato ele além de ser um dublador experiente havia gerações de crianças que cresceram escutando a voz do Baroli não apenas em alguns papéis que ele já tinha feito para a televisão mas também em muitas narrações de documentários então era uma voz que curiosamente era familiar para toda uma geração de gente que acompanhava pela televisão o trabalho deles e por exemplo para a minha geração não dá para esquecer né o satã né de da princesa e o cavalheiro né aí o que ocorreu logo né que terminou o workshop do Bretas né houve um intervalo que a gente ia fazer homenagem ao Baroli e o Baroli não acreditava na reação das pessoas ele conversando com o público com o pessoal que participou da aula é eu reconheço teve uma primeira fileira uma de meninas no workshop do Bretas que saiu chorando né porque elas fecharam elas assistiram o workshop de olhos fechados para visualizar o que ela está falando né era assim a coisa o Gilberto Baroli pegou o celular e ele telefonou para todo o mundo que ele conhecia tá na área de dublagem do pessoal de teatro ele falou vocês têm que ver o que está acontecendo aqui vocês não vão acreditar nós temos fãs de verdade ele ficou meia hora gente deu até dó né infelizmente como foi muito em cima da hora ele não conseguiu fazer com que as pessoas viessem naquele dia porém na manga com dois eles vieram em peso em peso por causa do Gilberto Baroli então tá aí viu Baroli faz tempo que a gente não se vê mas se tiver vendo isso aqui um beijo por favor que isso é justamente é o marco zero né a gente é a prova viva de que nós os fãs amantes da dublagem aqueles que admiram respeitam e tem certeza e só ele lá em cima sabe eu não esteja com vocês porque não eu tô assim batalhando por isso e e a fala é a gente respeita o trabalho de vocês e e quem nos assistem o público é de casa sabe muito bem como eu faço questão de estar entrevistando essas pessoas fiz questão de entrevistar você também porque você fez parte faz parte desse universo e a história que nós conversamos é linda e isso é necessário compartilhar nós a gente a gente a viver uma situação que nós precisamos sempre manter viva essa lembrança e passar adiante uma hora eu não vou mais estar aqui todos nós nós vamos estar mas isso tem que estar sempre se perdurando sempre levando adiante valeu obrigada realmente foi um prazer poder falar com você pessoal né apoia o trabalho dele tá vale a pena eu conheço sim e continue assistindo as palestras eu também inclusive testei teve uma palestra recente de mangá você comentou justamente uma coisa interessante que eu lembrei agora o mangá ele é um livro que ensina eu posso falar isso com todas as letras é um material que ensina muitas histórias não só como inclusive no Japão eles criam histórias para poder ensinar como que foi a história do povo japonês teve até o mangá Nichiren que eu estive no lançamento e eu li na íntegra ah você esteve no Nichiren que legal também eu li na íntegra e é um trabalho lindo é como que foi contado a fé de outro país é e isso para mim impactou me deixou feliz até deixo um convite né pra ver se eles conheciam o trabalho conheça também o trabalho da Tiziane pesquise esse livro o Japop livro fantástico inclusive nós dois vamos estar lá Tossa Matsuri gente baladas 18 e 19 de agosto sábado e domingo parque da água branca em São Paulo próximo ao metrô Barra Funda recheado de atrações incríveis também um cosplay hoje massas e vou avisando vai ser incrível tá e atenção em São Paulo tem feito frio portanto agasalhem-se um pouco a gente sabe como cosplay passa frio isso tudo bem mas faz parte bom é isso galera um forte abraço curtam espalhem compartilhem curtam espalhem compartilhem apertem o sininho se inscrevam aqui neste canal continuem acompanhando esses trabalhos essas produções e mais uma vez muito obrigado imagina eu que agradeço viu então é isso obrigada gente um forte abraço e até lá se gostaram galera não deixe de curtir compartilhar se inscreva no canal que vocês vão me ajudar e muito beleza um forte abraço e até lá tchau 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 tchau